Mal humor tem solução? Não. Não? Tem uma coisa que você pode fazer. O que? Prova isso. Talvez alegre você. Eu comi uma uva umas cinco horas, eu acho que é melhor dividir essa com você. Esses amigos tem a receita do bom humor. Ai, eu tô nas nuvens, eu tô nas nuvens. Eu conheço essa música. Eles sabem transformar qualquer confusão numa grande diversão. Todos vocês sabem o que querem fazer. Eu não. Friends, nesta quarta, onze e meia da noite.